Na madrugada de sábado, 13 de abril, estava muito movimentado o canal BBB24 da TV Globo, e em determinado momento Isabelle revelou algo sobre Matthaus. Isso porque a equipe de produção enviou colers, salgadinhos e doces para os quatro primeiros colocados fazerem uma festa no gramado-enquete BBB24. Último paredão quem você quer eliminar após a despedida de Tadeu Schmidt, Alan, David, Isabelle e Mateus seguiram as orientações do anfitrião até a despensa de alimentos. O que poderia ser? David perguntou principalmente. Aí eles comemoraram, e David disse. Obrigado, BBB. Obrigado, equipe de produção. Muito obrigado, concluiu Alane. Obrigado, BBB. 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 Obrigado, BBB.